A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Choram muito quando... Normalmente as obras. O Luís também já é. Quando foi no civil, ele fartou-se de chorar. Toda a cerimónia. E era uma cerimónia até simples. Só que ele chorou. Toda a vez. Eu até o ponto de mim estava chorada. Foi cidado. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.